Nós consideramos que a vitória do Jair Bolsonaro, ela consolida o golpe que foi iniciado com a derrubada da Dilma, com o chamado impeachment, que passou pela retirada dos direitos da população, com a reforma trabalhista, com a emenda constitucional 95 e na sequência com a prisão do presidente Lula e seu impedimento de ser candidato a presidente da República.